Música Eu sou o João Lucas, sou surfista capixaba, estou com a galera da The One aí na casa, estamos pegando altas ondas aqui em Saquarema e acabei de dar um rolê com o simulador da Balon, consegui melhorar um pouco do meu surf e ver o que eu estava errando. Só de andar com skate a primeira vez já tive muitas percepções que eu tinha que acertar, já acabei surfando logo em seguida e consegui consertar vários movimentos dentro da água, então achei muito irado estar testando esse skate, esse simulador de surf e é isso, irado. Boa que vamos, valeu irmão, quebra tudo. Boa que vamos, valeu irmão.